Oi gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar um monte de roupa linda, um monte de roupa nova, que algumas delas podem ser de vocês. Então continue assistindo este vídeo que vou mostrar o meu bazar maravilhoso. Pois é, já tem um tempo da minha última lojinha, lá no outro site, aí eu acabei ficando um pouco descontente com aquele site e tal, e o pessoal da Troque me chamou para fazer um super bazar das minhas coisas. Então eu estou com um monte de roupa, várias já estavam guardadas, que eu sei que vocês estavam me pedindo para entrar no bazar quando eu parasse de usar, e eu separei mais um monte de coisa, eu fiz uma Marie Kondo aqui em casa e separei um monte de roupa, um monte de roupa, e estarão todas à venda. E eu vou mostrar algumas para vocês, não dá para mostrar tudo porque assim, eu estou com três pilhas de roupa, acho que vai ser a maior lojinha de todos os tempos. Então eu vou mostrar algumas peças que já estão amassadas porque eu já estava na caixa e falei, não, tem que mostrar, né, porque aí você já tem uma noção do que vai ter lá. Mas assim, vai ter muita coisa, tá? Muita, muita coisa. E muita coisa nova, muita coisa nova, muita coisa barata, e muita coisa assim, que são peças que eu gostava muito, aí eu descobri que não faziam mais parte da minha cartela, cores que eu amava, mas não ficam tão bem, né, em mim agora. Então eu vou mostrar uma coisinha. Primeiro esse vestido aqui, que eu usei uma vez, é um vestido da Lely Blanc, esse daqui, e ele tem essa saia rodada, ele tá novo esse vestido, novo, 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 novo. Ele tem, ele é bicolor, né, então ela tem essa parte aqui, off-white, que fica na cintura, e uma saia rodadinha aqui. Só que o que que acontece? Quando a gente faz muitas fotos com a roupa, você começa a ver a foto, você fala assim, ai, não sei, eu já enjoei. E aí, em vez de ficar parada no meu armário, eu falei, chega. Então se eu já não usei por alguns meses, tchau, peça. Então este vestido, praticamente zerado, poderá ser seu. Esse daqui é tamanho M, vocês vão ver que vai ter roupa tamanho M, tamanho P, porque eu não ligo pro tamanho, eu ligo pro que fica bem em mim, tá? Pra ter uma ideia de tamanho e tal, pra vocês, quando vocês forem comprar na lojinha, eu tenho 1,69m de altura e peso 53kg. Eu tenho quadril largo, então às vezes a gente pensa assim, ah, você é magrinha aqui em cima, só que eu tenho quadril largo, então minhas calças são normalmente 38kg, então eu acabo pegando peças M ou peça P, dependendo do modelo e do caimento, né? Outra peça que eu resolvi vender, porque um monte de gente me pediu, foi essa blusinha aqui, eu já fiz algumas fotos com ela. Essa blusa aqui é da Zara, então ela tem essa manguinha, o braço fica aqui dentro. E ela fica super bonitinha, ó, o tecido dela é bem molinho, aí ela está na venda. Também resolvi vender coisas que eu sei lá porquê que eu comprei, aí você compra e depois fala, ah, não sei, essa aqui nunca, nossa, tá com pedaços de etiqueta ainda, eu nunca usei essa roupa. É uma blusa de renda da Espesato, as costas ela é toda de renda, e eu comprei pra usar com sutiã cruzado, sabe? E aí eu sei lá porquê eu nunca usei, ficou aí muito tempo, vai pro bazar. Também tem este macacão que eu usei uma vez na viagem, esse daqui, ó, ele é da Zara, ele tem esses florais, ele é um macaquinho, na verdade tem bolso, o bolso dele está pra fora aqui, então ele é um macaquinho curtinho com manga compridinha aqui, então quem quer, sabe, aquele truque de parecer magrinha, aquela manga até aqui, ela deixa a gente mais esguido. Esse vestido eu fiquei muito na dúvida, eu pus e tirei, pus e tirei, pus e tirei, e falei, ai meu Deus, não sei porquê, mas eu falei, pronto, chega, vai pra venda, porque a gente tem que renovar as energias. Ele é um vestido de chamois, na verdade, sabe aquele tipo quase camurço, esse aqui é da Zara, tamanho M, então ele é um vestido transpassado, que como ele fica lindo com bota de inverno, com meia calça escura, porque ele é um, a saia dele é mini, então você pode usar tanto com uma blusa comprida por baixo e vestido por cima, porque ele fecha aqui, ele é tipo um casaquinho, e com meia calça e bota, ele fica lindo, eu usei acho que duas vezes, ele está novo, 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 é tamanho M. Também resolvi vender meu peludinho, esse aqui é da Zara, aquele peludinho que você faz assim, aqui, só que o marrom não me favorece agora que eu saí da minha cartela de cores, então ele está aí parado, vai pra venda. Outra que eu fiquei muito na dúvida, mas eu já usei, já dei o que tinha que dar, é esse tipo um moletom, sem ser moletom, da Zara, que ele tem a manga toda vazada, ele é muito lindo, e tem esse detalhe aqui, ó, ele é muito, muito lindo, esse daqui, tamanho M, tamanho M, olha que graça, vai pra vender, esses shortinhos aqui também, ó, novo, novo, sério, tudo, gente, olha isso, novo, é coisa assim, tipo, usei, lavei e ficou aqui, nem tirei a etiqueta ainda, temos blusa fininha, pro inverno, essa daqui é outra que eu, essa que eu nem usei, eu acho que se eu usei uma vez foi muito, mas eu acho que eu não usei, que ela é uma blusa de inverno, que ela tem um tecido bem quentinho, e ela tem essa manga meio bufante, que ela fica larguinha, ela fica linda, se usar com uma saia mais justinha de couro, fica muito maravilhoso, tem essa blusa aqui da Missoni, nova, eu acho que devo ter usado uma vez, mas essa cor não me pertence mais, então vai pra venda, temos um colete, olha, pra quem gosta de colete alongado, sabe aquele truque que a gente usa colete abertinho, com uma calça mais justa, esconde o quadril, dá uma alongada, e é bem legal que você pode usar com manga curta, tamanho comprido, em cima de um vestido, ele cobre, ele fica até o meio da coxa, esse daqui é da Zara, tamanho P, tá? Temos uma saia da Mobi, que ela é uma saia pra guardar amassada, então pra você guardar, pra ela manter esse detalhe aqui, ó, tem que fazer assim, e guarda ela amassada, então lava, seque, depois guarda ela amassada, pra ela ter esse detalhe aqui, que ela fica toda amassadinha, fica muito linda, essa aqui eu nunca usei, porque eu comprei da minha cor errada, porque, né, a gente antes de fazer com a história de imagem, a gente faz essas coisas, e o verde não me favorece, olha a azul, olha a diferença, será que dá pra ver em vídeo? Ó, vocês gostam de ver cartela de cores? Não me favorece, e é linda, ela é um verde musgo maravilhosa, tamanho P, linda, tá aqui. Temos uma camisa da Guess, essa camisa eu paguei tão cara, gente, porque não é camisa de Outlet, é camisa da loja mesmo, e foi uma fortuna quando eu paguei, e aí eu não uso mais, ela tem esse detalhe aqui, e ela é de botão creque, assim, ó, essa daqui é tamanho P, temos camiseta, tipo blusinha, essa aqui, agora, ah, esse vestido, vocês já me viram com ele, eu fiquei também apegada, mas eu tenho vários vestidos iguais, vários, então, pra que ter 20 vestidos pretos iguais? Então, a gente vai vender, esse daqui, ele é PP, só que ele é aquele tecido que estica, tá, então, eu já falei as minhas medidas, ele é aquele tecido que estica, e tem a saia Godet, o que que é legal esse vestido? Se você tem quadril largo e quer disfarçar, esse tipo de saia aqui, ó, fica ótimo, porque ninguém vê onde tá seu quadril, então, você fica aquele corpo meio, né, cinturinha marcada, mas não dá pra ver que o quadril, e ele tem manguinha, ó, e ele é muito, muito lindo, tá, novo, temos um casaco de inverno, se você vai pros Estados Unidos, se você vai pra Europa, no frio, eu resolvi desapegar o meu casacão, esse daqui é da Calvin Klein, ele é PP, mas ele é grande, então, vamos dizer assim, se você usa M da Zara, ele vai servir, mas eu diria que, assim, entre o P e o M, esse PP não existe, tá, porque se a pessoa for muito pequena, muito menor que eu, vai ficar grande, porque ele é um casacão que dá pra usar, eu uso ele com blusa por baixo, tranquilo, então, ele é esse casaco vinho, ele tem a toca, que é removível, então, você abre o zíper aqui, se quiser tirar a toca, dá pra tirar a toca, aqui dentro, ele tem fleece, que é essa parte térmica, que vai deixar as costas mais quentinhas, e dentro, ele tem o zíper, então, pra você guardar o celular por dentro e tal, ó, aqui tem mais um bolso, então, você vai colocar a tua luva, tuas coisinhas, e ele é todo de, daquele, olha, deixa eu ver aqui, o recheio desse casaco é aquele de pena, então, ele tem pena e tem pluma, então, ele é um casaco que vai te manter aquecido, esse daqui, eu acho que eu usei ele, era, tipo, até uns menos 5 graus ele aguenta, tá, então, se for com uma térmica, menos 5, ó, soltou uma peninha aqui, então, ele tem recheio de pluma, ou seja, ele é aquele casaco que vai te esquentar, e como eu tenho muitos casacos de frio, vai pra venda também. Também temos este casaqueto lindinho aqui, ó, novíssimo, da Zara, com zíper. Essa saia aqui, que vocês já me viram com ela, que é uma saia super rodada, essa daqui, ela é pequena, essa daqui, ela é P, e ela fica bem na cintura, então, quem tem até 60, até 70 de cintura, 65, vai, de cintura, essa saia dá. Vestido de manga longa, vestido com manga transparente, pra usar no inverno, com meia, com meia de lã. Cara, tem muita coisa, tem essa blusa aqui, que ela tem as costas todas transparentes, que eu só tô vendendo porque ela não é da minha cor, eu não fico melhor com ela, não fico bem com essa, e ela tem touca, então você usa aquele sutiê lindo, poderoso atrás. Tem camisa jeans, nova também, tem colete, que não é da minha cor, que eu segurei até um monte pra vender. Ai, gente, tem muita coisa, muita coisa. Ai, esse vestido é lindo, esse vestido vocês já me viram com ele. Vou mostrar. Porque ele não é da minha cor, meu Deus. Esse vestido de tweed, ó, e ele tem essa barra linda aqui, ó. Ele fica muito elegante, esse daqui, assim e assim. E ele fica muito bonito, ele tinha que ser preto pra eu usar mais. Ah, tem muita coisa, tem muita coisa aqui, muita coisa. Tem saia, olha essa saia que fofa. Essa saia toda de babado aqui, olha esse babado que lindo. Essa daqui é grande, ó, essa aqui tá grande pra mim. Essa aqui é M, ela tá bem larga na minha cintura. Ela é bem grandinha. E é isso, gente, tem muita, muita coisa, saia. Também resolvi vender aquela bota que vocês pediram tanto no meu vídeo de botas, que é aquela bota da Schultz, que eu usei pouquíssimas vezes. Ela tem um zíper, porque você vai usar ela até o joelho. E ela sai aquela parte pra virar uma bota mais longa. Ela tem essa parte aqui e ela vai ficar comprida. Então, aqui ela tem o detalhe da batata da perna, que fica um desenho bem bonito. E aí, o zíper você usa ou ela compridona, ou tira o zíper e usa uma bota até o joelho. E ela tá super novinha. Também tem uma clutch da Juicy Couture, que eu amava essa clutch, usei pouquíssimas vezes. Ela tem o detalhe da cerejinha. Aqui do lado, ela tem zíper, ela é de couro. E aqui dentro, ela tem o porta-cartão. O fecho dela é de imã. E ela tá novíssima, novíssima. Aqui o zíperzinho. Toda novinha. Também um escarpão com esse detalhe maravilhoso aqui. Ele tá praticamente zerado. E ele fica lindo, lindo. E o saltão, agora eu não posso mais usar salto grande, né? Então, a gente vai vender. Então, fiquem ligados. Porque quando esse vídeo entrar no ar, a minha lojinha está no ar. E pode acabar em poucos minutos. Então, entra lá. Divirtam-se. E depois eu quero ver a tua foto. Então, compre minhas peças. Tire uma foto e me mande pra eu ver o que vocês estão fazendo com as minhas roupas. Eu gosto de ver minhas roupas pelo Brasil. E ver vocês usando as coisas que eu escolhi. Eu vou ficar muito feliz. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês gostem da minha lojinha. Se você gostou, dá um like aqui. Deixe um comentário aqui embaixo. Se inscreva no meu canal. Me siga no Instagram. Beijo e até a próxima.